Música Noite de gala em Guarulhos. Vários empreendedores da cidade se reuniram no auditório do Paço Municipal para a entrega do prêmio Selo de Empresa Parceira da Formação Profissional. O prêmio foi criado pela Secretaria do Trabalho e incentiva empresas e instituições de ensino a formarem profissionalmente jovens e adultos para o mercado. A ideia da Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria do Trabalho, foi reconhecer ações de empresas sediadas aqui no município que investem na qualificação profissional de jovens carentes aqui da cidade, do seu entorno, ou então através de ações que fomentem a qualificação profissional dos seus colaboradores. Eu acho bom porque estimula as empresas, as instituições a estar desenvolvendo esse trabalho de produtividade e assim a gente consegue também parcerias com empresas e órgãos públicos na sustentabilidade da instituição. A iniciativa é também uma homenagem ao Dia Municipal de Formação Profissional, comemorado no final de abril. Ela incentiva as empresas a investirem na educação, na formação de pessoas, isso é a maior importância. Após a cerimônia de entrega do prêmio, o público ouviu com atenção a palestra do economista Sérgio Mendonça, do Dieese. Ele falou sobre o crescimento da economia do país e o aumento do emprego. A demanda e o crescimento da economia brasileira está significando um intenso incentivo à geração de empregos no Brasil. Nós vamos dar um salto de renda e de produtividade no Brasil, na economia brasileira, sem ter um investimento brutal na formação profissional. Tanto por iniciativa do setor público, do poder público, quanto por iniciativa das empresas e dos sindicatos. Ao todo, 16 empresas receberam o prêmio de parceiras da formação profissional. Depois da cerimônia, hora da festa. Todos foram convidados para um caprichado coquetel de confraternização. Agora é hora de comemorar, né? Junto com os outros parceiros aqui que estão contribuindo para o desenvolvimento de Guarulhos. Agora é hora da gente brindar, né? Esse momento. Parabéns a todos. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br